Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um vídeo daqui da Namart Store. Eu estou esquecendo de falar sobre a nossa loja. Vocês gostaram da pintura terapêutica? Vocês gostaram das telas? Vocês querem criar suas próprias telas? É só acessar o nosso site, a nossa loja virtual. Está aqui na descrição a nossa loja virtual, o nosso link. Lá você vai encontrar mais de 150 modelos de telas diferentes para você comprar. E ainda tem a vantagem de você poder fazer a sua própria tela. Isso mesmo, você pode fazer a sua própria tela com a sua foto personalizada, a foto daquela viagem maravilhosa que você fez, fotos de casamento, nascimento do seu filho. Você quer dar de presente para alguém que você ama, você pode mandar a sua própria foto e personalizar e fazer um quadro maravilhoso através da pintura terapêutica. Então, não deixe de acessar a nossa loja aqui na descrição, no link que está aqui na nossa descrição. Hoje nós vamos falar da tela, do nível de tela. Quais são os níveis de tela? Se existe, eu recebi algumas dúvidas sobre isso, se existe algum nível de tela para iniciante ou para quem já tem o costume de fazer a pintura. Eu acredito que não tenha o nível, mas eu vou mostrar, na verdade, o grau de detalhamento das telas. Eu tenho duas telas aqui, eu vou mostrar para você depois da vinheta, com o nível de detalhamento de cores, o que seria ideal para o iniciante e o que seria ideal para uma pessoa que já está fazendo as telas e que já tem feito. Isso não é padrão, isso não é requisito para que você possa avançar. Mas eu vou mostrar isso depois da vinheta, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês qual é a tela que eu estou. Aqui vai aparecer para vocês quais são os desenhos das telas. São duas telas, né? Eu pedi primeiro, eu pedi duas telas, elas vêm assim, uma olhadinha. Eu mostrei no vídeo anterior como é que elas vêm, como é que a gente tira o amassado das telas. Não esqueça de dar uma olhada antes de começar a sua pintura, de realmente tirar o amassado para você poder valorizar ainda mais a sua pintura, o seu desenho. Tem primeiro, esse daqui, ó, essa tela aqui, ela tem um grau de detalhamento menor do que a outra tela. Vocês estão vendo aí o desenho, qual é? Vocês vão ver que a variação de cor dela é diferente da variação do outro desenho, da outra tela. Vocês podem ver que aqui tem uma variação de cor menor, então vocês vão conseguir pintar com mais facilidade e se encontrar com mais facilidade. Não que seja perquisito, para você poder pintar. De repente, você tem, gosta de fazer uma pintura mais detalhista ou gosta de um desenho, independente de qual seja a sua arte. Essa daqui, ela tem realmente um grau de detalhamento de cores, de variação de cores menor. Tem aqui até o conjunto de tintas dela, ó. Você pode ver que o conjunto de tintas, ele tem um grau de detalhamento menor, que são menos tintas e com tons mais próximos um do outro, principalmente do vermelho, porque ela tem um muito vermelho e tem esse contraste do preto e branco e o vermelho pode dar aquela tonalizada, né? Uma coisa mais romântica para a sua arte. E tem a tela que ela é mais detalhista, que é essa outra tela aqui embaixo. Essa tela aqui, eu achei muito legal, que o Fabrinho Frente me mandou, a tela que ela já tem um pouquinho da tinta, da cor, para que você não se perca. A maioria das telas, ela vem assim, as nossas telas, ela tem como se fosse uma tela guia, né? Se você se perder na cor, você sabe mais ou menos, ela não é totalmente branca. Ela vem com alguns detalhes, mais ou menos, da cor, tá vendo? Você vê uns amarelinhos, tal, com umas tonalidades mais azuis. Você vai ver aí no desenho, qual é o desenho desse daqui. Isso daqui é Londres? As duas telas são de Londres, né? Na verdade, eu pinto as minhas telas, né? Eu tenho a loja, mas eu pinto as minhas telas, porque é uma maneira de eu matar as saudades dos lugares onde eu viajei. E eu uso muito a pintura terapêutica, porque pintar, você... Hoje em dia, as coisas ficaram tudo muito mecânicas, né? Você tira uma foto, você tira milhões de fotos de um mesmo lugar. E quando você faz uma pintura, é como se fosse... É como se fosse não, até sempre, né? Aquele desenho pintado ali, não é mais uma foto que você vai colocar no Instagram ou vai guardar no arquivo, é algo congelado no tempo, como era antigamente, né? E a pintura, ela te traz isso de volta. Tem um conjunto de cores dela aqui, ó. Esse vídeo é bem maior, porque ele requer um detalhamento maior das pinturas. E eu vou mostrar aqui depois pra vocês como é que vão ficar nas telas, né? Eu vou gravar todo o processo de pintura das telas. E é isso. As telas vocês podem encontrar lá no nosso site. Tá aqui na descrição da Binho. E vocês podem deixar as suas dúvidas, se você gostou, se você não gostou, uma crítica, sugestão, reclamação, elogio. Manda aqui pra gente que a gente responde nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por tudo. Obrigada pela audiência. Ah, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho aqui na parte de cima pra que você possa receber mais atualizações de conteúdo como esse, tá bom? É isso, gente. Obrigada por tudo. Obrigada pela audiência. E até o próximo vídeo.